A procissão de Corpus Christi é uma festa móvel da Igreja Católica que celebra a presença real e substancial de Cristo na Eucaristia. Os primeiros relatos da celebração é datado do século XIII, quando a Igreja sentiu a necessidade de reaussar a presença do Cristo vivo entre os fiéis. Foi constituída pelo Papa Urbano IV e é celebrada na quinta-feira após a festa da Santíssima Trindade. Jesus, ponte de misericórdia que jorra no templo, Jesus, o Filho da Rainha, Jesus. Em Angra, a festa também é tradição. Os fiéis da Igreja e representantes da comunidade passam a noite ornamentando as ruas com tapetes de um colorido vivo, com desenhos que representam a celebração do corpo e do sangue de Cristo e de temas que permeiam a contemporaneidade. A procissão de 2008 aconteceu pela manhã de 2008. Os sacerdotes da Igreja pisam primeiro no tapete e são seguidos pelos fiéis, que compareceram em grande número e realizaram uma linda festa de grande importância, tanto religiosa como cultural e folclórica. Viva Jesus Cristo! Viva Jesus Cristo! Jesus é nosso rei! Jesus é nosso rei! A relógia do clima 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 do